Música Estamos de volta com a nossa convidada Elza Cataldo. Elza, se a gente pegar essa variedade de filmes, mas tem essa linha. Alguns chamam isso de olhar feminino. É engraçado que eu estudei isso na literatura num outro conceito. O olhar que procura a falta é uma outra coisa de base lacaniana, uma coisa meio complicada até. Você gosta desse rótulo, dessa forma de falar do cinema, que é um olhar feminino? Eu diria até que é mais preocupado com a questão das mulheres, tem uma coisa política também. Enfim. Mília, eu adoro essa questão do olhar feminino. Eu sei que é muito polêmico, existe mesmo dentro do grupo das mulheres cineastas, diretoras e roteiristas, existe também essa questão, o que seria esse olhar feminino, as mulheres são capazes de fazer qualquer coisa, qualquer tema, abordar qualquer tipo de linguagem. Mas você se reconhece nisso. Eu também acredito nisso. Acho que a mulher é capaz de... não é uma questão de incapacidade da mulher. Porque quando se fala o olhar feminino, existe uma tendência de desqualificar esse olhar ou de colocar esse olhar de uma forma menor do que o olhar em geral. E essa especificidade como se fosse diminuir a característica da artista, da diretora, da roteirista. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem sim um olhar diferente, que não é nem melhor nem pior, mas é diferente. Porque afinal somos diferentes. Somos diferentes. E eu gosto de diretoras, como Jenny Campion, por exemplo, que exercitam esse olhar dela através das obras lindíssimas que ela faz no cinema. Eu considero isso um diferencial muito positivo, apesar dessa polêmica que existe. A minha tentativa é esta. Não quer dizer que eu consiga, mas a minha tentativa é de ser um pouco essa voz feminina dessas mulheres que viveram ao longo dos séculos. Eu costumo dizer que eu converso mais com os mortos que com os vivos, principalmente com as mortas do que com as vivas. Porque eu acho que tem uma escuta importante a se fazer, ver se passar do acessão. Dessas vozes silenciadas até hoje, né? Também silenciadas até hoje. A gente estava falando de Branca Dias, que é uma personagem... Branca Dias! Eu até achei que era a mesma do Dias Gomes e Santo Inquério. Você falou que não, que são duas... São duas. Brancas. São duas brancas. A Branca Dias, que eu trabalhei no meu filme, principalmente nas duas pesquisas da Santa Visitação e do Ouro Branco, são duas curtas, na verdade. A Branca Dias é uma mulher que veio de Portugal para o Brasil, também obrigada a vir para o Brasil, com questões de judaísmo em Portugal. Chegou no Brasil e acabou. Porque a gente também tem que lembrar que naquela época no Brasil era uma terra sem lei nem rei. Então, era um espaço mais aberto, mais livre. Essa que talvez seja uma coisa bem interessante por causa da ruptura. Eles vinham para cá e encontravam aqui um ambiente de liberdade. E começaram a fazer as mesmas coisas que faziam lá, pelas quais foram punidos. Na verdade, era uma falsa liberdade, porque depois são punidas por isso. A liberdade fica até 1591, quando chega a Inquisição no Brasil. Aí ela é presa... Ela, na verdade, já tinha morrido quando a Inquisição chega no Brasil. Já tinha morrido. Mas a família dela foi perseguida, principalmente uma filha, que era uma filha que tinha problemas físicos, e toda a culpa recaiu sobre essa menina. Porque também isso é uma coisa que se fazia. Pegavam uma pessoa da família e, às vezes, colocavam toda a culpa. Em geral, eram mulheres. E, com isso, livravam um pouco a punição dos outros. No caso dela, eles chegam a desenterrar os ossos para queimá-los. Os ossos foram exumados para poderem serem queimados. Na verdade, é o seguinte. A Inquisição no Brasil não teve fogueira. A gente não recebeu... Não teve nem o tribunal, nem fogueira. Então, os casos mais graves eram enviados para Lisboa, para que fossem, inclusive, até queimados também. Mas o que acontece quando a Inquisição chega? Ela revela um conjunto de pessoas, sejam homens e mulheres, que eram talvez os mais interessantes da época. Que eram os aventureiros, aqueles que vinham para cá em busca de outro tipo de vida, outras possibilidades econômicas. E as mulheres, as feiticeiras, as bígamas, as blasfemas, que vinham para cá e que lá foram perseguidas, que vieram para cá. E aqui também passaram a ser perseguidas a partir de 1591. Então, é um caldeirão, sabe? A Inquisição... Com mil e tantas pessoas. A Inquisição, ela revela a intimidade doméstica, amorosa, sexual das pessoas de uma forma completamente invasiva e de uma forma que chegou até nós. Porque perseguia e registrava. E tem casos comoventes, de pessoas que pedem... A única coisa que eu quero é que ninguém saiba disso. E nós estamos sabendo disso até hoje. Porque ficaram registradas, né? A Inquisição deixou nove livros de confissões e denunciações. Desses nove, a gente tem hoje quatro. E em cima desses quatro é que eu me baseei para fazer o roteiro do... E o Alfons da Rainha está ligado a esse tema? O Alfons da Rainha é exatamente sobre isso. É a chegada da Inquisição no Brasil, na Bahia, onde eu criei de uma forma ficcional algumas... Três irmãs que vêm para cá. Elas não sabem que são judias e aqui elas se descobrem judias. Porque tem muito isso também. As pessoas não sabem, às vezes, do seu passado judaico. E quando chega a Inquisição, ela revela. Tem alguns autores que até falam que a Inquisição formou e criou judeus. Porque revela alguns ritos e algumas práticas que, na verdade, eram práticas judaicas. E você continua com o mesmo cast de atores mineiros, a pesquisa, você continua fazendo, evidentemente. É, eu já estou trabalhando junto com o Newton Canito e com o Pilar Fazito no roteiro. O roteiro é uma coisa muito complicada, principalmente um roteiro que parte de relatos da Inquisição, bastante complexo. A gente ainda está trabalhando nessa finalização, que espero que seja em breve, porque agora a gente já vai partir para uma parte, já para um momento mais próximo da realização. E o projeto se chama, então, As Ofas da Rainha, que é a história dessas três irmãs que vêm para cá. E ele é, na verdade, um filme e uma série, uma série de TV, que é também uma outra ousadia, né? Porque as séries hoje, é uma tendência imensa que a gente tem no audiovisual. E a nossa intenção é de trabalhar também com o formato série. É engraçado, geralmente não é o contrário. Assim, um filme parece que eles dividem ou picotam um filme, alguma forma, e vira série. Aqui, o filme e a série já nascem juntos, praticamente? Não, a ideia seria, se o filme for lançado, o filme seria lançado primeiro, e depois a gente faria as séries, né? Uma outra edição, uma outra edição. Existe também a possibilidade, também, de que a gente seja, desde o início, só uma série mesmo, que a gente está acabando agora de definir. Porque isso não interfere na linguagem, saber se é sério. Certamente, certamente. Se for filme, a gente vai fazer a série a partir da segunda temporada. A série do primeiro tema, que seria essa chegada da Inquisição, de uma certa forma, dividida, né? Como isso que você está falando, o filme é meio dividido para passar como série. Não é o ideal, sabe, Amine? Porque o ideal é que o roteiro já seja um roteiro de série. Isso. Tem uma previsão de estreia? Eu sei que, olha, cinema realmente é a chamada arte industrial mesmo. É uma coisa cara, difícil, envolve muitas pessoas. Um curto, às vezes, eu fico impressionada o tanto de gente que se envolve ali para produzir 10, 15 minutos de filme. Mas uma ideia, assim... Eu acho que a gente agora, neste momento, a gente está finalizando o roteiro, que eu espero que a gente não demore muito agora a finalizar. Mas o roteiro, eu acho... Por que eu fico também tão presa ao roteiro? Eu acho que é a nossa grande questão. Eu acho que o audiovisual brasileiro, ele avançou em muitas coisas, mas eu acho que a gente tem ainda uma lacuna imensa no roteiro. Tanto é que eu tenho trabalhado muito, né? Que a gente falou a questão das oficinas, né? Que eu venho trabalhando, porque é uma forma também de que eu possa também exercer uma aprendizagem sobre isso. O roteiro é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu acho que a gente tem que investir mais em roteiro e, principalmente, roteiro de série. É uma linguagem que a gente conhece muito pouco. Então, eu tenho me dedicado muito a isso. E, a partir daí, a hora que eu tiver realmente a segurança de que o roteiro está num ponto que eu considero adequado, aí sim a gente começaria a pré-produção. Um bom roteiro, já bem fechado, já pelo menos bem pensado, ele já é meio caminho andado, né? Imagino, né? Nossa, Miriam, eu acho que é mais do que meio, sabe? Eu defendo muito essa questão do roteiro. Porque a gente, ao longo da nossa história do cinema e do audiovisual, a gente desconsiderou muito a presença do roteiro, a importância do roteiro. Tanto é que a gente tem poucos roteiristas no Brasil. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então, é muita improvisação, né? Atrás dessa frase, né? Essa ideia do Glauber Rocha, de uma câmera na cabeça, uma câmera na mão, eu acho que acabou equivocando muita gente. Porque o Glauber era genial. O Glauber tinha... E o tipo de cinema dele, né? E o Glauber tinha uma profundidade de pesquisa imensa. O Glauber se cercava de grandes profissionais. O Glauber era um excelente diretor de elenco. Ele tinha ótimos atores. Então, tem toda uma construção, né? Eu puxo de trás das obras do Glauber, que a gente não pode esquecer. Então, é muito perigoso, eu acho, uma pessoa pegar essa frase de uma forma muito literal. Eu considero importantíssimo essa prévia, né? Todo um trabalho anterior e, principalmente, o trabalho de roteiro. Eu acho que é o que dá sustentação à dramaturgia. Então, a gente pecou muito ao longo dos anos nesse aspecto. A gente tem poucos roteiristas, tem pouca formação. Está se formando, né? Uma geração. Está se formando agora, né? De roteiristas, né? Que é uma coisa que eu tenho até participado. É, você faz oficinas, né? Você oferece oficinas também. E gosto muito de trabalhar sobre esse tema. Você continua gostando de ensinar também, né? Eu gosto muito da troca, sabe? Eu gosto muito da troca. Aprende-se muito, né? A gente falou isso antes, quando a gente começou a conversar, que nada se perde na nossa história, né? A nossa trajetória, ela acaba se explicitando de alguma forma em todas as etapas. O meu gosto pela pesquisa, né? O meu gosto pela questão do ensino, da aprendizagem, né? O gosto, a curiosidade, a minha vida de cigana, sabe? Assim, são todos elementos que acabam ajudando... Tudo confluiu, né? Neste processo criativo. E como eu acredito muito em processos criativos coletivos, eu acho que essa troca é fundamental. Até mesmo para a gente avançar nas nossas limitações, colocar em questão, colocar em discussão, sabe? Ler o roteiro publicamente, ler o roteiro com os atores, discutir a questão da dramaturgia. Eu acho isso fundamental. Bom, então, boa sorte, né? Boa sorte para nós também, porque eu fico na expectativa realmente de ver esse filme. Gostei tanto de tudo que eu tive acesso, né? Enfim, é isso mesmo. Uma boa sorte até o filme ficar pronto, né? Então, bom, foi muito bom conversar com você depois de todos esses anos. Queria muito agradecer a sua participação, te desejar muito boa sorte para o seu filme. E também agradecer a participação de vocês que nos acompanharam até aqui. Se vocês tiverem críticas, sugestões, o endereço virtual está na tela. E convidar vocês para o próximo Conversa com Miriam Cristo, semana que vem. Então, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri